Música Salve galera, tudo certo? Seguinte, peguei o carro, vim pra Curitiba pra encontrar alguns amigos Encontrar os parceiros da equipe da Monster, por exemplo a Maria Que ela mora aqui em Curitiba O Carlos de Andrade, que é um amigão meu, que também, teriam que falar, é uma lenda do skate Vai levar a gente em alguns picos, em algumas pistas novas Curitiba tá com muita pista de skate, muita pista de transição Eu sei que o ambiental foi recentemente inaugurado E é isso, Vi Caquinho vai chegar hoje também Eu sei que o Peralta também vai estar conosco também na sessão pra fazer algumas fotos, algumas coisas Então dois dias em Curitiba, energizado Muito monstro pra não parar a sessão E é isso, espero que vocês curtam o vídeo E vamos ver o que sai nesses dois dias Música Bom dia, Curitiba e Maria A local de Curitiba pra levar a gente nos picos E agora a gente tá indo lá pra... Ambiental Pra pista do Ambiental pra encontrar Carlos de Andrade Vamos dar um rolezinho lá na pista Mais tarde o Vi Caquinho também chega Música Aí sim, Carlão O cara é atleta, mano, olha lá Quarenta anos o cara acordando oito horas ainda Os cara acorda quando precisa, né Os cara quando precisa acorda Beleza, mano? Tá indo, Carlão Vamos lá, mano Aí pessoal, bem-vindo ao Novo Ambiental Cara, ficou bem legal Ela ficou assim, rápida Dá um gás legal A transição ficou bem cavada A mini rampa, ela ficou diferente É questão de andar e acostumar, pegar as linhas Você preferia a antiga ou a nova? Cara, eu sinto saudades da antiga, era mais fácil, né Música E aí 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 E aí